Sejam bem-vindos ainda sobre a notícia que circulou pela internet sobre o governo acabar com as aposentadorias por invalidez, eu gostaria que vocês vissem esses comentários que saiu no canal onde foi postado o vídeo dizendo que as aposentadorias por invalidez, o governo federal pensava em acabar. Através desses comentários, vocês podem ver o desespero das pessoas, a preocupação, o medo de perder o benefício. Já fizemos um vídeo dizendo que nada disso é verdade, mas as pessoas realmente se preocupam e procuram informações. Vejam aqui este comentário. Então vejam aqui o comentário. Boa noite, eu sou aposentada por invalidez. Tenho 64 anos. Eu fui aposentada judicialmente já faz mais de 10 anos. Ele pode me cortar? Tomo remédios controlados faz mais de 20 anos. Sou doente mental com SID. Esquizofrenia. Vejam a angústia, o medo desta pessoa. Vamos para Ouso comentário. Aqui como vocês podem ver, 3 comentários. Tenho 56 anos. Mais de 15 anos de benefício. Fui aposentado por invalidez ano passado. Vou ser afetado ou não? Outro pergunta. Sou aposentada por invalidez? Tenho, vejam bem, 76 anos. Em agosto faz 24 anos que estou aposentada. E ela pergunta, vão mexer comigo? Mais abaixo vocês podem ver. Deus tenha misericórdia de nós. Vamos a mais um comentário. Como vocês podem ver, sou deficiente e paralisia infantil. Ando com o auxílio de um andador. Tenho 64 anos. Serei cortada. Sou aposentada desde 2007. Logo abaixo vocês estão vendo que triste. Sou aposentada. Tenho esquizofrenia e psicose crônica. Então pessoal, por esses comentários, nós separamos apenas alguns comentários. Eles não estão no nosso canal. Eles estão nos comentários do vídeo que fala sobre o governo federal acabar com as aposentadorias por invalidez. Então é visível o medo das pessoas, a angústia, a preocupação. E as pessoas não são solidárias com esses idosos. Não pensam que muitos desses estão em cima de camas, em hospitais. Doentes precisando de cuidados, não de mais preocupação. E o mais agravante, que não é verdade. Quer dizer, é uma indústria de esmolar likes. O chamado esmoleu de likes. Por conta de visualização de canal, deixa o país todo preocupado. Outra pergunta também que surgiu foi, será que o governo também vai mexer nos que estão isentos? Ou seja, aposentados por invalidez que têm mais de 60 anos de idade, ou aposentados por invalidez que tenham entre 55 e 59 anos de idade, e que recebam o benefício a pelo menos 15 anos, ou aqueles que estão na lei Renato da Mata, no caso do HIV barra AIDS. Nada disso foi mudado. Não houve nenhuma alteração na lei. Não há petifino, porque, como falamos aqui em vídeo anterior, tudo isso já é feito pelo INSS há bastante tempo. Esse cruzamento de dados, que será permanente todos os meses, já acontece com o INSS, com os seus segurados. O momento é atípico, porque o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, fez um levantamento, um estudo, e viu que muitos beneficiários do INSS, tanto aposentados quanto pensionistas, estavam com dados cadastrais, irregulares ou inconsistentes, e pediu providências ao INSS. Não falou sobre petifino, não falou sobre perícia médica. Então, para os amigos que nos perguntaram, os aposentados por invalidez, que tenham mais de 60 anos de idade, estão isentos, nada mudou. Os aposentados por invalidez, que tenham entre 55 e 59 anos de idade, e que recebam o seu benefício a pelo menos 15 anos, continuam isentos. E os aposentados, por conta do HIV barra AIDS, aposentados por invalidez, eles também estão isentos por conta da lei Renato da Mata. Esses três grupos, mesmo se houvesse, vejam o verbo, se houvesse o petifino, eles não podem ser chamados. A questão toda é quando o cidadão coloca um vídeo desse na rede, que apavora todo o país, e não tem a responsabilidade de ir e retirar o vídeo. Seria importante que a plataforma do Youtube começasse a ver isso, porque está prejudicando muitas pessoas em todo o país. É inadmissível que para ganhar, para esmolar, este é o verbo, esmolar, like, o cidadão prejudique tantas pessoas no país. Quando eu falo, são vídeos que levam para o lado de fazer medo, de preocupar as pessoas com notícias que não são verdadeiras. O cidadão lê um texto, por sinal, muito mal lido, interpreta do jeito dele e já joga na rede. Este cruzamento de dados, para saber se todas as aposentadorias e pensões ainda estão dentro dos parâmetros para aposentadoria, elas vão acontecer sempre, porque a lei diz que são permanentes. Daqui para frente, todos os meses, haverá este cruzamento de dados. E o cidadão pode colocar o nome que quiser, pode até dizer que é um pente fino, mas na realidade isto é um cruzamento de dados. É um levantamento mensal para saber se o cidadão, ou se o benefício dele, ainda se encaixa para continuar recebendo. Apenas isso, e o foco maior, pelo que nós vimos através da portaria 680, são pessoas recebendo por aqueles que já faleceram. Isto é crime. E ele pode ser enquadrado para responder porque estava recebendo por uma pessoa que já faleceu. Isto é óbvio que o cidadão terá que devolver os valores, pois ele cometeu um crime para recebê-los. Mas dizer que o INSS vai acabar com a aposentadoria por invalidez, que vai chamar para as perícias médicas, o INSS poderá chamar as perícias para as concessões. Se o cidadão precisa fazer uma perícia médica para receber o adicional de 25%, o INSS é claro que vai chamá-lo, porque se não o chamar, ele não recebe o benefício, porque precisa, é atrelada à condição da perícia médica. Também para a BPC de deficientes, precisa a perícia médica. No momento não, estão suspensas. E o INSS está adiantando R$ 600 para o BPC e R$ 1.045 para o auxílio-doença. Até para migrar, depois da terceira prorrogação das perícias médicas de auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez, é necessária a última perícia chamada definitiva para levar o cidadão à aposentadoria por invalidez. E até para aquele cidadão que quer abdicar, que não quer mais continuar aposentado, quer voltar ao mercado de trabalho, ele precisa fazer uma perícia para deixar a aposentadoria, para abdicar, não querer mais ser aposentado e voltar para o mercado de trabalho. Esta é a questão. Então, quando eu vejo pessoas aqui desesperadas, pessoas com medo por conta de uma notícia que não é verdadeira, angústia nas pessoas, medo e até desespero. Não é para menos quando o cidadão apenas recebe este benefício para se manter e, em muitos casos, ele ajuda toda a família com este benefício. Aí vem uma pessoa e diz, você pode perder o seu benefício, porque agora o governo vai acabar com as aposentadorias por invalidez. Quer dizer, é preciso que a plataforma do YouTube tome sérias providências, porque não pode essas pessoas continuarem esmolando likes em detrimento dos aposentados e pensionistas deste país, sem importar-se com o que isto vai fazer com aquele cidadão que está em cima de uma cama ou até para quem não está em cima de uma cama, mas não entende perfeitamente como funciona. E as pessoas devem começar a ver que, quando são estes tipos de notícias, procure também outros canais para verificar se é verdade ou se não é mais um esmoleu de likes. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber notificações. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.